Pessoal, beleza? Show! Todo mundo hoje compra uma câmera, seja uma câmera de vídeo monitoramento, de sistema de segurança, ou uma câmera IP ligada no Wi-Fi, conectada no Wi-Fi, ou uma lâmpada que monitora. Vou falar pra vocês hoje um pouquinho das três, um pouquinho das características das três peças que eu acabei de falar. Então se você quer comprar, ou se você já tem uma lâmpada que monitora, alguma câmera na sua casa, ou tem vontade de ter um sistema de monitoramento na sua casa através de câmeras, eu vou te dar essas opções e vou falar as características de cada uma pra você, e as vantagens e desvantagens de cada uma pra você. Beleza, pessoal? Fica comigo no vídeo aí, que é interessante. Não esquece de deixar aquele like no vídeo se você gostar, e se você compartilhar, vai ajudar a gente a crescer o canal, e se inscrever também no canal aqui, se for possível, beleza? Fica comigo no vídeo, que é interessante. Valeu, pessoal! Galera, alguns anos atrás, já tem algum tempo, que já existe o sistema de monitoramento por meio de câmeras, beleza? Existem vários modelinhos de câmeras diferentes. Vou falar só de dois aqui pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, fazer um vídeo assim rapidinho, pra vocês poderem entender. Existe essa câmera aqui, beleza? Eu não vou falar, assim, qualidade, nem nada técnico dela. Vou falar dos três sistemas, que são as câmeras de monitoramento, as câmeras IP e as lâmpadas que monitoram. Então, isso aqui é uma câmera de monitoramento, beleza? Existe esse modelo aqui chamado DOMI. Geralmente, ela fica na área interna de uma residência ou de uma empresa, né? De um recinto, né? Usa muito... pode se botar também na área externa, mas se usa mais na área interna. Então, essa câmera aqui é uma câmera DOMI, tá? Que se usa mais na área interna. Ela se usa num sistema de monitoramento. E existe essa câmera aqui chamado bullet, né? Em forma de um canhãozinho, tá vendo? Que você pode usar ela... Se usa mais na área externa, pra poder pegar um alcance maior. Até 20, 30, 40 metros, se for o caso, dependendo da câmera. Entendeu? Ela tem visor noturno, visão noturno, ela tem infravermelho, Ela é prova d'água, ela é resistente à água. Até essa aqui também é resistente à água. Mas são câmeras que são ligadas com o sistema de segurança. Ela precisa de um aparelho chamado DVR. Elas precisam de um aparelho chamado DVR, porque senão você tem que ligar elas direta num computador ou na sua televisão. Por meio de cabos e conectores, você pode ligá-la num computador e na sua televisão. Aí você vai monitorar pela sua TV ou pelo seu computador. Beleza? Agora, você não quer isso na sua TV, nem no seu computador. Então existe um aparelho chamado DVR, que você liga essas câmeras. Existe DVR de 4 câmeras, de 8 câmeras, de 16 câmeras, de 32. Existe DVR hoje com inúmeras possibilidades de você colocar quase que infinitamente quantas câmeras você quiser. Beleza? No DVR. Mas o DVR também não grava. Ele é apenas um aparelho para receber esse monitoramento dessas câmeras. No DVR, a gente coloca uma peça chamada HD. Esse HD é o que grava. O DVR, você liga as câmeras, ele monitora para você em tempo real. Se no local que o seu DVR estiver instalado, tiver internet, você pode baixar o aplicativo no seu celular e você, em tempo real, de onde você estiver do mundo, você vai acessar o seu vídeo monitoramento da sua casa no seu sistema de segurança do seu DVR. Mas ainda não vai gravar. Você só vai gravar se tiver no seu DVR uma peça chamada o HD. Esse HD interno pode ser de 500 GB, pode ser de 1 TB. Quanto maior a resolução dele, a configuração dele, mais tempo ele grava. Às vezes, 10 dias, 20 dias, 30 dias. E aí vai apagando a partir do 31º dia, sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são câmeras, uma bullet, uma dome e uma bullet que são ligadas a um sistema de segurança através de um DVR e gravado por meio de um HD. Aí você liga esse DVR na sua TV ou num monitor particular só para ele. Beleza? Então, isso aqui é um sistema de segurança, que é o que mais é usado no momento. Sempre foi em lojas, em casas, em supermercados, em armazém, em shoppings, todos os lugares que se usavam esse tipo de sistema de segurança. Agora, existe uma câmera chamada câmera IP. Câmera IP. Vamos supor que você não queira várias câmeras na sua casa. São duas, três, dez câmeras na sua casa. Você quer uma câmera só. Aí você tem essa câmera, que ela é uma câmera IP. Ela não tem fio. Beleza? Ela não tem fio. Você conecta, você liga ela lá na sua casa, num local que pega a Wi-Fi, chega nela o Wi-Fi, você baixa o aplicativo no seu celular e você configura o aplicativo. E você entra em tempo real e vê essa câmera ligada da onde você estiver. Essa é uma câmera IP que fala. Beleza, pessoal? Mas você precisa ter internet automaticamente da onde ela está sendo instalada. O Wi-Fi tem que chegar nela. Aí você baixou o aplicativo, configurou, entra em tempo real e monitora. Para você gravar, você tem que ter um cartão de memória legal no seu celular, porque senão, se você gravar pelo celular, ela vai comer todo o espaço do celular lá, vai preencher e você vai ficar com o celular depois travando, sem poder fazer nada. Então, essas câmeras são as câmeras IP. Beleza, pessoal? Então, olha só. Agora, existe também, se você quer uma coisa mais simples, mas que resolva o problema, vamos supor que você tenha na sua casa, por exemplo, uma pessoa idosa que está sendo cuidada por alguém. Muito está acontecendo hoje, né? A gente vê pelos noticiários aí, pessoas sendo maltratadas, crianças sendo maltratadas, ou pessoas idosas sendo maltratadas. Então, existe uma lâmpada que monitora. Aí você bota no recinto a qual essa pessoa mais fica, por exemplo. Você bota numa sala, você chega na sala no bocal, no bocal da sua lâmpada normal, você vai colocar essa lâmpada, você vai colocar essa lâmpada aqui, num bocal de energia da sua lâmpada normal de casa. É uma lâmpada que, se você olhar, não dá para perceber que é uma câmera que monitora, é uma lâmpada que monitora. Quem olhar essa lâmpada instalada, vai achar que é uma lâmpada normal, uma lâmpada comum, como outra qualquer, só que é uma lâmpada que monitora. Você coloca, nesse local também tem que chegar Wi-Fi nela, quando você coloca ela no local, ela já capita o Wi-Fi e já te manda uma mensagem que está sendo conectada. Ela mandou a mensagem que conectou, você vem no aplicativo, entra na sua Play Store e baixa o aplicativo da lâmpada, configura o aplicativo com o seu e-mail, cria uma senha e tal, coisa fácil, rápida, você mesmo faz em casa. E configura o seu aplicativo com a lâmpada que monitora. Essa lâmpada aqui é até mais avançada porque ela tem Bluetooth. Você pode falar pelo celular e sair a sua voz aqui. Você pode jogar música nela e você pode acender ela também. Então, é uma lâmpada um pouquinho mais moderna. Chama-se lâmpada de IP, uma câmera que monitora. É uma câmera de IP, mas se na linguagem popular, fala-se câmera que monitora. É uma lâmpada que monitora. Beleza? Então, existe o sistema de segurança, como já te mostrei, com as câmeras com DVR e HD para monitorar, para gravar. Existem as câmeras IP, que tem que botar com Wi-Fi, também pode configurar o aplicativo no seu celular. E existem as lâmpadas que monitora. Essas hoje, esse tipo de produto hoje, virou febre. É o que mais se vende nas lojas. Por quê? Porque você não precisa de outros aparelhos para fazê-la funcionar. Um sistema de segurança, por exemplo, você tem que ter um DVR, que não é muito barato. Você tem que ter um HD, você tem que ter toda a ligação de cabos, fios, conectores, mais a mão de obra do instalador de ir lá fazer o serviço. Mas veja bem, eu não estou dizendo aqui para você que é caro esses produtos, porque nada que você investe na sua segurança, a meu ponto de vista, fica caro. Você está investindo na sua propriedade para preservar a integridade da sua propriedade. Claro, isso é o bem maior que é a segurança da sua família. Entendeu, pessoal? Então, o vídeo de hoje era só para falar sobre isso, a diferença do que é sistema de segurança, uma câmera IP com Wi-Fi e uma lâmpada que monitora. Qualquer um dos três sistemas que você instalar na sua casa, você está sendo muito bem servido. E eu aconselho você que faça isso, porque a gente luta tanto na vida, né? A gente luta tanto nessa vida para conquistar as coisas e hoje em dia está tão difícil porque é tanta roubalheira, tantas pessoas que vêm tomar o que a gente conseguiu com tanto sacrifício. Então, o máximo que você pode investir hoje de segurança na sua casa, com um sistema de segurança em câmeras, com uma lâmpada IP que monitora via Wi-Fi, via aplicativo, ou com a lâmpada, ou até mesmo um vídeo porteiro eletrônico, uma fechadura elétrica, um portão eletrônico, um alarme monitorado. É muito importante que o alarme seja monitorado, porque ele disparou, toca já na central do monitoramento que a sua casa, o seu patrimônio está sendo invadido. Então, isso é muito legal, galera. A minha dica de hoje é essa para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. e, por favor, compartilhe o nosso vídeo aí. Se inscreve em nosso canal para quem não se inscreveu ainda. A gente está chegando a 100 inscritos, sem fazer nenhum tipo de propaganda, tá, galera? A única propaganda que a gente faz é no grupo de WhatsApp meu aqui da loja aqui, dos nossos amigos pessoais. E a gente ainda vai lançar esse canal ainda na mídia, nas redes sociais, a partir do mês que vem. A gente vai fazer, assim, um investimento para poder lançar ele nos meios de divulgação, no Google Ads ou no próprio YouTube. E quem está se inscrevendo aqui é amigo, a gente chegar da nossa que gosta do nosso trabalho e se amarra aí nas dicas que a gente tem passado. Beleza? E, no mais, Deus abençoe a cada um de vocês e, galera, até o próximo vídeo. Valeu? Forte abraço!